Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui o que eu estou trazendo hoje, um bolo salgado de milho com linguiça. Gente, dá um cheiro isso aqui. Isso aqui é tudo de bom. Se você gosta de coisas de milho, gosta de linguiça, vamos para a receita, você vai amar. Então, a receita é muito fácil, é batida no liquidificador, é rápida. Aqui eu tenho uma latinha de milho escorrido, né? Tenho aqui uma latinha, a mesma latinha que eu usei, eu usei para pôr o leite, né? A mesma lata também, meio de óleo. Três ovos. Uma colher de café de sal. Ó, colherinha pequena. E vamos bater isso aqui. Agora eu vou acrescentar aqui, deu uma batida nos ovos, né? Com milho. E agora eu vou acrescentar aqui, a mesma medida que da latinha, de flocão ou milharina. Você pode usar um dos dois. Ou o flocão ou a milharina. Vamos bater, novamente, podia ter posto junto, mas eu gosto de bater os ovos separados, bater mais um pouquinho. Tá tudo bem batidinho, vou acrescentar duas colheres de farinha de trigo. E esse vai bater pouquinho, é só para misturar mesmo, né? Duas colheres de farinha de trigo e uma de fermento químico. Vocês não preocupem, porque a lista de ingredientes vai ficar abaixo na descrição do vídeo. O cachorro tá latindo. Pronto, já batido. Agora ali, eu tenho aqui uma forma já untada com manteiga ou margarina, ó. E vou despejar a massa. Olha aqui. Essa forma é muito grande, mas eu tinha uma aí que eu achei que era muito pequena. Essa aqui é muito funda. E agora, eu vou colocar aqui, ó. Linguiça frita. A minha é linguiça de porco mesmo, pura. Mas você pode pôr calabresa, você não... A linguiça que você gostar, pode pôr aquela fininha defumada também. Só que de todo jeito, você vai ter que fritar. A minha tá, eu aceito, tá sequinha assim. Porque se você fritar, frita com pouco óleo e depois você escorre. Gente, eu tô pegando porque esse aqui eu tô fazendo pra mim mesma, mas meu marido, né? É só os velhinhos que vai comer. Então, ele gosta demais de linguiça. Olha aqui. Você coloca um... Se você colocar aquela fininha, basta duas, viu? E aqui, vou colocar também umas fatias de queijo. Se você tiver o queijo fresco, melhor ainda. Eu estou usando a mussarela. Porque não encontrei queijo fresco. Queijo Minas. Mas eu gosto dessas coisas, eu gosto com o queijo Minas. Ele é mais magro, né? E eu acho mais gostoso. Mas, gente... Tava congelado e eu fui no micro-ondas pra descongelar. E aí, derrequeu tudo, olha. E eu tive que cortar assim. Pode ser em cubinhos, pode ser em fatias. Olha aí. Olha isso. Gente, pensa numa coisa boa. Fica bom demais. E agora é só colocar aqui, ó. Cheiro verde por cima. Olha aqui, que delícia. E levar para o forno, que já está ligado a 200 graus. 40 minutos. Ó. Hum, fofinho. Está quente pra caramba. Mas ele está soltinho. Vou só virar aqui. Opa! Olha aqui. Que beleza! Olha só. Olha. Olha que coisa maravilhosa. Listo. Olha aí. Olha isso. Olha só. Que coisa linda. Vamos experimentar? Hum. 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 Gente, está bom demais. Hum. 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 Um pedaço aqui. Para vocês verem. Porque vocês não viram eu cortando. Olha isso. Olha como fica. Gente. Um cheiro. Tudo de bom. Focinho. Um bolo bem fofinho. Olha. Quase uma pamonha. Se você gostou da receita, não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Eu fico muito grata. E agora eu encerro o vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês que interagem, que comentam, que compartilham e que deixem o seu like. Muito obrigada. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Na paz, Senhor Jesus.